Alô, alô Paraguai A voz eu levanto, por eu viver neste chão Considero um pago santo, por isso de coração Vai estes versos que canto Com cinco anos de idade para o Paraguai eu vim Com meus pais e meus irmãos foi mais ou menos assim E estou vivendo até hoje nesta terra que é um jardim Se Deus quiser por aqui eu vou viver até o fim Nesta terra paraguaia vale a pena viver Porque é muito produtiva e só se vê planta crescer Por isso no Paraguai de fome ninguém vai morrer Só se por vagabundagem de preguiça de comer Aqui vai minha homenagem sincera e bem cordial Para o povo paraguaio que é muito sensacional Também para os brasiguaios mando um abraço especial A Santa Rosa e Santa Rita e também pra Laranja Com muito amor e carinho Aqui vai um forte abraço, Rodaio Garcia Para todo o povo do Paraguai Nesta letra eu queria falar em todas as cidades Neste lindo Paraguai que eu amo barbaridade Só nesta canção não cabe pra falar bem a verdade Mas eu vou pedir a Deus que é o Pai da eternidade Dar para todo este povo saúde e felicidade Sessão não cabe pra falar bem a verdade Se inscreva no canal